Abertura Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa última aula, a aula da unidade 6. Chegamos ao fim dessa disciplina Educação Empreendedora. Eu espero que você tenha aprendido muito ainda, né, até a unidade 5 aí, que eu sei que você já estudou tudo, já leu todo o material, né, já assistiu todas as nossas aulas, enfim. Eu creio que você já aprendeu bastante coisa, mas nós estamos concluindo o nosso material hoje e hoje nós vamos falar sobre o Canvas, né? Vamos falar também de metodologias vivenciais, ciclo de aprendizagem vivencial, CAVE, e sobre a pesquisa-ação. Então, este conteúdo está encerrando a emenda da nossa disciplina, tá? O objetivo da nossa aula hoje é conhecer o ciclo de aprendizagem vivencial, CAVE, explicar a pesquisa-ação e aplicar a ferramenta Canvas, tá? Esses são os objetivos. Eu espero que você alcance esses objetivos ao fim da nossa unidade 6. Vamos começar falando do Canvas. Não sei se você já ouviu falar nesta ferramenta, mas é uma ferramenta muito importante, tanto quanto o plano de negócio, ok? O Canvas foi desenvolvido por Osterwalder e Pidnell em 2010, em seus livros Business Model Canvas, com o objetivo de sintetizar as funções da empresa em um único quadro. A ferramenta busca facilitar a visualização e a compreensão do negócio por todos, e também auxilia no processo de inovação em que os empreendedores podem desenvolver e testar novas possibilidades e propostas de valor. Segundo, Vado Vato, a ferramenta é capaz de representar todo o seu modelo de negócio de forma visual em uma única imagem, funcionando de maneira simples e objetiva para visualizar, avaliar e alterar modelos de negócios. Professora, o que é, então, o Canvas? Gente, o Canvas vem a ser uma ferramenta, um quadro, onde você visualiza neste quadro várias características muito importantes da sua empresa, vários bloquinhos que trazem uma razão para a sua empresa, que fazem você compreender melhor a razão de ser da sua empresa, o objetivo da sua empresa. Nós vamos explicar cada bloquinho agora, tá? Mas entendam que o Canvas, diferente do plano de negócio, o plano de negócio é um documento muito completo, cheio de capítulos, né? Como eu falei para vocês, pode ser um livrinho cheio de capítulos. E o Canvas, não, ele é um quadro apenas. Como que as empresas organizam no seu dia a dia o Canvas? Elas fazem um mural, um mural onde elas colam ali aquele potiche, né? Aqueles papeizinhos com cola e ali elas vão preenchendo o bloco. Por que, professora, com potiche? Porque é fácil de você mudar de ideia, né? Porque o Canvas, ele é totalmente flexível. Se antes você colocou ali que o seu público-alvo era fulano de tal, era ali, você pode mudar. Não, a gente estudou melhor e achou que deve focar apenas nisso daqui. Então, você tira aquele lá e coloca outro potiche no lugar. O Canvas é completamente flexível, tá? Então, nós vamos explicar agora para vocês como que deve ser preenchido cada bloco do Canvas, tá bom? Vamos lá. O Canvas é composto por nove blocos, tá? O primeiro bloco, nós vamos falar sobre o segmento de clientes. Quais são os tipos de clientes que eu quero alcançar, tá? O segundo bloco, nós vamos apresentar a proposta de valor da nossa empresa, do nosso produto. No terceiro bloco, nós vamos apresentar os canais. O outro bloco é um relacionamento com os clientes. Vamos apresentar também as fontes de receitas. Quais são os recursos da empresa, né? Quais são as atividades-chave, que tipo de atividade essa empresa desenvolve. Quais são os parceiros do negócio e a estrutura do custo, tá? Então, esses são os blocos que compõem o Canvas. E nós vamos agora mostrar para vocês, estamos apresentando aí, o conceito de cada um deles. E aí você acompanha, então, ok? Os parceiros-chave. O que que você vai colocar aqui, nesse primeiro bloquinho do parceiro-chave? Você vai colocar empresas, instituições ou as pessoas que são importantes para o funcionamento da sua empresa. Para o seu modelo de negócios. Quem são meus parceiros? Você precisa identificar quem são esses parceiros. E preencher e colocar aí, ok? A atividade-chave são as atividades essenciais para o modelo do negócio da empresa, para que a empresa funcione corretamente. Então, a atividade-chave da minha empresa é a venda de cursos online. Minha empresa é virtual e a minha principal atividade é vender cursos online, que são feitos EAD, né? Então, isso é a principal atividade. Ah, não, professora, eu tenho um restaurante. Então, minha principal atividade é fornecer aí, refeições durante o almoço. Meu restaurante não funciona à noite, só no horário do almoço. Então, você vai colocar lá, na atividade-chave, que a principal atividade da sua empresa é o fornecimento de alimentação, refeições, durante o horário do almoço. É simples assim, gente. O Canvas não é complicado de preencher, tá bom? Então, recursos-chave são os principais recursos necessários para que uma empresa faça seu modelo de negócios funcionar. Que tipo de recurso é necessário para o funcionamento da sua empresa? Você precisa de recursos financeiros? Você precisa de recursos humanos? Ou será que você faz tudo sozinho? Não precisa de funcionários colaboradores? Então, você vai identificar quais são os recursos necessários para o funcionamento do seu negócio. E você vai colocar aqui os recursos materiais. O que você precisa de material para que a sua empresa funcione? Você vai colocar aqui também. Identifique todos os recursos que são importantes e coloque aqui. Qual é a proposta de valor? É a forma como a empresa cria valor para um determinado segmento de cliente e se diferencia da concorrência. Como assim, professor? Eu não entendi isso daí. Ué, que diferencial que a sua empresa tem do concorrente? O que é que você faz para o seu cliente que o seu concorrente não faz? Isso é a sua proposta de valor. Então, ah, professora, o diferencial da minha empresa é porque eu atendo nas residências, atendo em domicílio. Ótimo, isso é uma proposta de valor. Então, você vai identificar o que é que você faz de novo. O que é que a sua empresa, o seu empreendimento faz de diferente. Por que o seu cliente prefere comprar com você e não com o seu concorrente? Então, você vai colocar aqui essa proposta de valor. Tá bom? Vamos lá. Relacionamento com os clientes. É a forma como a empresa interage com o cliente. Como é que você conversa com seus clientes? Você manda e-mails? Você manda WhatsApp? Você conversa com eles nas redes sociais? Você liga para eles na residência? Como que você interage com o seu cliente? Então, você vai identificar essa forma de relacionamento com o cliente e vai também identificar e colocar, expor aqui no Canvas. Viu só como é um negócio bem simples, muito prático. E você fica ali naquele mural que está à disposição dos colaboradores para que eles leiam. E eles, ao lerem cada bloquinho da empresa, do Canvas, eles vão conhecer a empresa. Eles vão se aproximar mais dos objetivos da empresa. Eles vão saber como que eles devem se relacionar com os clientes. Qual é o diferencial da empresa? Então, ele tem que privar por esse diferencial. Eles vão saber quem são os parceiros-chave, que ele precisa ter um bom relacionamento com esses parceiros-chave da empresa. Enfim, o Canvas serve como um resuminho, mais ou menos como um resuminho de algumas das atividades da sua empresa. Do funcionamento dela. Canais é a forma como uma empresa comunica e entrega a sua proposta de valor. Segmento de clientes são as divisões dos clientes de acordo com as suas necessidades, costumes ou algum outro atributo em comum. De forma que possam melhorar, entender, alcançar e servir esses clientes. Um segmento de clientes que precisa de atenção são, por exemplo, aqueles portadores de necessidades especiais. Muitas das vezes as empresas esquecem de dar uma atenção, um bom atendimento para pessoas portadoras de necessidade. Elas não conseguem colocar nem uma entrada acessível dentro da sua empresa. Para o cadeirante, por exemplo, para aquele que tem deficiência visual. Então, a empresa não pensa nesse tipo de cliente. E isso é um segmento de cliente. Então, você precisa identificar qual segmento de cliente que a sua empresa vai atender. Outro tipo de segmento que a gente vê antes não tinha, mas hoje já está bastante comum, por exemplo, são as lojas que vendem roupas plus size, que são para pessoas mais gordinhas, né? Então, essas lojas têm um segmento específico, né? Por exemplo, também outras que só atendem crianças, roupas infantis também, né? Podemos considerar assim. Então, precisa identificar qual é o segmento do seu negócio. Ah, a minha empresa só é de produtos esportivos. Tudo que eu vendo aqui na minha empresa é de clubes, de time, de futebol, por exemplo. Enfim, você vai estudar, vai identificar o segmento e vai apontar aqui, tá bom? Vai colocar no canvas. Estrutura de custos, descreve os principais custos decorrentes da operação do modelo de negócios. Quais são os custos da sua empresa? Você precisa compreender que custos não é a mesma coisa de despesas, tá bom? Então, você precisa identificar quais são os custos da sua empresa. Custo com material, matéria-prima, tá? Tudo que você, todos os custos que precisa, pra que a empresa funcione, né? Que a empresa vai ter mensalmente. Precisa identificar e colocar no canvas também. Quais são as fontes de receitas? Descreve a forma como uma empresa gera receita através de cada segmento de cliente. Então, aqui também você vai especificar as fontes de receita. Vocês percebem aí que nós temos, então, nove bloquinhos. E esses nove blocos, você vai fazer um breve resuminho das propostas da sua empresa, né? Do seu empreendimento, tá? E por isso, ele é tão importante. O canvas, ele é tão importante quanto o plano de negócios. Ele dá menos trabalho pra preencher, com certeza, muito menos trabalho. Mas é bem importante. Até mesmo o seu cliente chegar e ver um mural com essas informações aqui, informações, ele vai perceber que é uma empresa comprometida, uma empresa responsável, né? E cria até uma credibilidade maior, tá? Vamos falar, então, agora das metodologias vivenciais, sobre a pesquisa, a ação. O que que é isso? Metodologia pode ser compreendida como um conjunto de métodos com características semelhantes, enquanto o método consiste em um caminho pra se chegar ao fim. Então, veja a diferença de metodologia para método, tá? Metodologia é um conjunto de métodos. Método é um caminho pra se chegar ao fim. É uma coisa mais específica. Vivenciar o por quê? Porque é por meio da vivência, da experiência, da prática, né? Da experimentação. Lembra da cultura de experimentação que a gente falou, acho que na aula 4? Pois é. Então, é por meio dessa experimentação que se adquire o conhecimento efetivo, aquele que contribui diretamente para a melhoria de nossa vida e a realização do sucesso, né? Nesse período de transição para a corporação virtual, as empresas passaram a adotar práticas empreendedoras de gestão, nas quais ganhou peso crescente o conceito de gestão do conhecimento. processo sistemático de identificação, criação, renovação, aplicação de conhecimentos estratégicos na vida da organização. Ou seja, pessoal, resumindo aqui, as empresas começaram, então, a participar do ambiente virtual, a entrar no mundo virtual para fornecer seus produtos por meio da internet. E a partir disso, as empresas precisaram conhecer o conceito de gestão do conhecimento, tá? E foi possível compreender que é necessário que a empresa vivencie algumas situações, tá? Utilize dessas metodologias vivenciais para que elas possam, então, ter êxito nas suas ações, ok? O que que vinha a ser métodos participativos, professora? O método, como nós falamos antes, é um caminho para se chegar a fim, a um fim, né? Isso é um conceito de ramalho. Para que possam ser considerados métodos participativos, de fato, consideramos antes uma condição em que os atores, quem são esses atores? Os funcionários, os clientes, fornecedores, os atores analisem em conjunto, determinam os planos de ação, definem as suas funções e fortalecem a organização local. Compreendido nesse bojo, os grupos minoritários, o que ocorreria através de um processo de aprendizagem recíproco, sistemático e estruturado. Ou seja, vamos pegar aqui o exemplo de um empreendimento, né? Que, de repente, está passando por uma crise, o que é muito comum nos nossos últimos dias, né? E aí, é preciso, é necessário, então, chegar a definir uma estratégia de sobrevivência para que a empresa não venha, então, fechar as portas. Então, é necessário que haja a participação, a colaboração dos atores desta empresa, deste empreendimento, para que juntos eles analisem em conjunto, façam esta análise em conjunto, né? E aí, eles vão determinar um plano de ação. O que é que nós vamos fazer diante desta situação? O que nós podemos fazer para que a nossa empresa não feche as portas? Afinal de contas, nós precisamos desse trabalho, né? Então, eles vão definir ali o que cada um vai fazer, qual vai ser a sua colaboração, a sua contribuição deste plano, né? E fortaleçam, então, a organização, ok? Então, isso é um exemplo bem simples, bem prático, para que você compreenda o que vem a ser esse método participativo, ok? Vamos avançando aqui e falar agora do ciclo de aprendizagem vivencial. O que vem a ser o CAVE, professora? É uma metodologia, lembrando que metodologia é um conjunto de métodos, tá? É uma metodologia bastante utilizada por empresas para sistematizar dinâmicas que estimulam o rendimento e a reflexão sobre o trabalho em equipe. Pode ser definido como planejamento, a sistematização das fases da análise de uma atividade e uma dinâmica proposta, tá? Então, o ciclo, vocês sabem que um ciclo é algo que não tem fim, não é verdade? Todo ciclo, ele tem ali as suas etapas, ok? Então, neste ciclo de aprendizagem vivencial, as pessoas vão, os colaboradores, eles vão seguindo aquelas etapas, vão vivenciando aquelas etapas, nós vamos explicar cada uma delas agora, tá bom? E aí, o objetivo é o quê? Sistematizar dinâmicas que estimulem o rendimento, a reflexão sobre o trabalho em equipe, ok? Vamos falar, então, deste ciclo. Como que ele começa, professora? Ele começa com a vivência, a experiência do colaborador, a experiência do administrador, né? Ele vai levar essa experiência para a conversa, para a reunião e vai falar, não, funciona assim, assim. Ele vai apresentar a sua experiência, né? De participar de uma determinada atividade. E depois ele vai relatar, esta é a segunda parte, compartilhar as reações e aquilo que ele observou, tá? Vem, então, a discussão, né? Que é o processamento, né? A discussão dos padrões e das dinâmicas que foram desenvolvidas e que poderão serem modificadas, ok? E depois vem a inter-relação dos princípios, que são o quê? As generalizações. E, então, a aplicação, planejar os comportamentos mais eficazes com o mercado real, tá? Então, veja que nós estamos falando, pessoal, de ciclo de aprendizagem vivencial, ok? Então, nós estamos falando aqui de experiências que são compartilhadas e são relatadas entre um determinado grupo. E, depois de relatadas, elas são processadas, né? Ali são discutidas. Então, é feito um plano, tá? Para que ela seja, então, aplicada uma atividade, de repente, que possa trazer uma melhoria, que possa trazer um resultado, né? Para a empresa. Ok? Compreendido? Se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem estar fazendo uma pesquisa mais profunda. Nós já disponibilizamos no material, material complementar, vídeos que foram sugeridos para ajudar na compreensão desse assunto, tá? O conjunto de atividades que compõem o ciclo de aprendizagem vivencial é composto da seguinte forma. Vivência, né? Primeiro, as pessoas vivem e passam pelas situações, tá? Então, elas relatam. Vem a etapa do relato. Depois vem o processamento, que é o momento da discussão, daquilo que foi relatado, né? E as generalizações, generalizações e a aplicação, que é onde você vai, então, planejar, como eu disse antes, aí, novas ações que possam trazer melhores resultados para a empresa. Indo para o que o nosso último assunto, que é a pesquisa-ação. Está diretamente relacionado ao que nós estávamos falando ainda agora, tá? A definição de pesquisa-ação conforme tiolente corresponde a um tipo de pesquisa social com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e na qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Sabe o que é uma pesquisa-ação na prática, pessoal? Está ligada, por exemplo, a ação concreta de um ator ou de um conjunto de atores que tem por objetivo central a identificação de um problema e a busca por soluções, tá? Além de visar a construção de conhecimentos aplicáveis, replicáveis, um produto de participação e da responsabilização compartilhada entre os atores e pesquisadores. Imagina que você está com um problema aí, vamos supor, no seu ambiente de trabalho. E aí você, então, vai fazer uma pesquisa-ação. O que é isso? Você vai fazer uma pesquisa com os atores envolvidos, que são os seus colegas de trabalho, a sua chefia, todos os atores ali que fazem parte, né? daquela realidade. Você realiza aquela pesquisa para identificar, por exemplo, o que pode estar gerando aí, vamos dizer, aquele problema de trabalho. Vamos imaginar que é um problema de comunicação. Nós estamos tendo sérias falhas de comunicação na nossa empresa. Então, você vai fazer uma pesquisa-ação. Vai elaborar um questionário e vai conversar com os seus colegas. O que você acha que está dificultando a nossa comunicação? O que será que pode ser feito para melhorar isso? E aí você pesquisa com todos os atores, é importante ouvir a todos. E depois de realizar essa pesquisa-ação, primeiro vem a pesquisa, aí vem a ação. Você vai, então, traçar a solução do problema. O que foi que foi relatado pelos seus colegas, né? Que eles identificaram como a fonte do problema ali na comunicação da equipe. Ah, foi relatado isso e isso. Então, o que a gente pode fazer para corrigir isso? Aí vem a ação. Então, você vai elaborar um projetinho que consiga corrigir esta falha de comunicação. Entende? Você está desenvolvendo uma pesquisa-ação. E isso pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Eu creio até que no celular também pode. Dependendo do problema, né? Pode ser feito dentro de casa, com a família. Enfim, mas as empresas fazem para melhorar os seus resultados, ok? É muito importante ser feita essa pesquisa-ação. Por onde começa um processo de pesquisa-ação? Inicialmente, pesquisadores e participantes decidem juntos o que pode fazer a cada etapa. Tornando um instrumento, roteiro, uma espécie de ponto de partida, sem seguir necessariamente a programação prévia de uma série de fases rigidamente ordenadas, né? Então, pessoal, sobre como começar esse processo de pesquisa-ação, no exemplo anterior que eu passei para vocês aqui, foi exatamente de você começar com uma pesquisa, né? De repente, elaborar um questionário e aí aplicar esse questionário para os seus colegas, certo? Para identificar o problema, ok? É importante que todos os atores sejam consultados, né? E aí, depois, é que você vai elaborar um projeto que apresente soluções, que apresentem as melhorias. Lembrando que, como foi dito aqui por Tiolente, né? Não é um roteiro fixo, pré-definido, que não pode ser modificado. Não, tá? Novas ideias podem surgir para resolver o problema e você precisa considerá-las, tá? Então, é algo, assim, flexível, tá? É importante ressaltar isso, ok? Mas que fique claro, o que isso tem a ver, professora, com educação empreendedora? Tudo! Por quê? Porque em todos os empreendimentos existem crises, existem problemas a serem resolvidos, que precisam de soluções. Imagina como as empresas estão lidando hoje com essa situação na queda das vendas por causa da pandemia, né? Todas as empresas, a maioria delas, eu sei que tem algumas que deslancharam aí nas suas vendas, né? Cresceram até significativamente diante dessa situação, do cenário. Mas existem outras que estão sofrendo mesmo, muitas fecharam as portas. Então, a pesquisa, a ação, ela vem contribuir para identificar os problemas, para apresentar soluções, né? Então, quem vai fazer a pesquisa? Os atores envolvidos naquela situação, os colaboradores, os administradores, né? Os gerentes da empresa, tá? Os clientes, os fornecedores podem ser pesquisados, ok? E aí, aquelas propostas, aquelas respostas, aquela pesquisa podem, a partir daquilo, surgir um projeto que venha contribuir com a empresa para que ela permaneça no mercado, para que ela sobreviva à crise, ok? É nesse sentido que a pesquisação se aplica à educação empreendedora. Então, aluno, nós estamos concluindo a nossa disciplina. Nós chegamos aqui na nossa última aula, tá? Nós estamos encerrando este conteúdo. E, mais uma vez, eu venho reforçar a importância de você se apropriar de tudo aquilo que foi passado para você nas unidades anteriores, ok? Eu sei que aqui na unidade 6, a esta altura do campeonato, algumas atividades já encerraram seus prazos. Mas, se você perdeu alguma atividade para trás, você pode ainda estar recuperando a sua nota se você tiver, fizer uma boa prova, né? O nosso plano de negócio. Então, se esforce, dê o seu melhor, pesquise sobre o assunto, leia bastante o material e faça um excelente plano de negócios, ok? Para que você consiga, então, aí ter êxito na nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha aí correspondido às expectativas na administração dos conteúdos. Se surgiu, se ficou alguma dúvida para trás, alguma coisa que você não conseguiu compreender, poste no fórum de dúvidas que nós estaremos esclarecendo, ok? E desejo a você sucesso, continue estudando, se dedicando. Breve, breve, você será um gestor comercial, viu? Muito obrigada pelo tempo que ficamos juntos e até uma próxima oportunidade aí que o nosso curso nos oferecer, tá bom? Até lá! Música Educação à distância Mudando Realidades Música